É um monte de dia, meu Deus! Oi, meus amores! Tudo bem por aí? Eu espero que sim! Começando mais um vlog aqui para o nosso canal, gente! Eu estou um pouquinho na correria, que eu tinha combinado com a minha irmã, ela vai lá para o sítio dela, é Maria o nome dela, da minha irmã. E aí eu chamo com ela Mary, sabe? E aí a gente tinha combinado, ela vai aguar as plantinhas de lá, que ela não mora no sítio, ela mora na rua. Aí tem um sítio, que uma vez eu já até gravei para vocês por lá, e eles vão mais assim, final de semana, uma vez ou outra, quando dá certo. E faz tempo que ela não foi para lá, e ela quer ir lá aguar as plantinhas, aí eu aproveitei e vou com ela, que é muito bom, né, minha gente? Só a zoadinha da brisa de planta, sabe? De sítio, aquele ar puro, fresco, é top demais, eu mesmo amo. Eu ia até fazer um bolinho para levar lá para a gente tomar café, mas aí como ela adiantou o horário, aí não deu tempo. Mas aí eu vou levando, que eu postei aí no vídeo anterior, não foi uma torta, então eu vou levando uns pedacinhos de torta, um biscoitinho. Se der, aí eu passo na padaria, compro um pãozinho, e aí a gente toma um café ou um chazinho por lá. E aí eu quero levar vocês comigo, então bora para mais um vídeo. Já chegamos, minha gente, olha que delícia. Um ventinho tão gostoso. Ó, amores, pé de amora. Aqui foi o que me salvou, graças a vocês, na época que eu estava com a pré-menopausa, né? E aí é dessas folhas que a gente faz o chá. Eu vou aproveitar e vou levar. Só que aí ele emagrece muito, então aí eu tenho que estar tomando para não ficar muito seca, né? Olha que lindo. Isso aqui é pé de macaxeira. Aí tem mais aqui, ó, pé de macaxeira também. Esse aqui tá brotando, ó. Esse é de macaxeira. Esse ali ela disse que é pé de maçã, que ela colocou aqui, ó, dentro do balde. Ah, esse ali também eu conheço, gente. Esse raminha ali, ó, deixa eu aproximar mais. É pé de batata doce. Ó. Olha como é bonita a folhagem. Esses aqui, pé de abacaxi. Ela já tirou o abacaxi daqui. Ela disse que os abacaxi não saem muito grandes, não. Os que ela tirou eram pequenos. Ô, meu Deus, que delícia. Ali é um tanque d'água, tem pé de goiaba. Olha os pés de manga, gente. Tudo florando, benza Deus. Aí tem pé de coco, bananeira. Pés de pimenta, chega as bichinhas. Então, eu acho que essa aqui é a pimenta malagueta, essa. Eu acho. Ó. Tá bem carregadinho, ó. Vermelhinho. Olha que fofurice, né? Aí tem mais aqui pé de batata doce. Cebolinha. Acho que aqui há alguns tipos de pé de goiaba. Ela, minha irmã, ela tinha feito uma cirurgia, gente. Ela ainda tá se recuperando. Aí ela não pode, não tem como ela vir direto pra cá. Por isso que tá um pouquinho seca as plantas. Agora que tá dando pra ela vir, aí ela vai tomando de conta. Ó, como tá bem floradinho, pé de manga. E ali bastante pé de caju. Chega tá bem floradinho. Não é época, minha gente. Mas como ela vem agora, tá vendo? Tem a parte de encanação e tudo. Aí fica bem verdinho e tá bem floradinho. Abelha? Não, abelha. Saúde. Ô, Mery, tu viu aqui os maracujá? Tá tudo murchinho, vem. Murchinho? Tá tudo murchinho, eu vou aguar. Mas vai aguar. Ô, meu Deus. Olha, gente, que delícia. Que lindo, né? Eu vou já, aí. Olha o tanto de maracujá. Hein, hein. Que gracinha. Ó, esse outro aqui. Eles ainda não tão bons, mas mesmo assim é bonito de se ver, né? Ó a flor dele. Como é bonito. Aí aqui é um pezinho de pimentinha de cheiro, ó. Tem algumas, ó, ali. Tem uma bem amarelinha ali, ó. Ô, Mery, tá carregadinho, viu? Benza Deus de maracujá. É. Não, mulher, mas vai aguar agora, dá certo. Ô, Mery, e esse aqui é pé de quê? É de limão ou laranja? Tu lembra? Esse chá é laranja. Laranja, minha gente. Olha, o meu chá favorito. Da folha da... Ó a abelha. Da folha de laranja e de... Como é o nome? Limão? Não. Erva cedreira. São meus chás, assim, favoritos. Ó, mas... É pimentinha. As goiabas, galera. Ó, tem. Tu quer fojar as goiabas também? Tem goiaba aí? Tem. Eu vou olhar. Aí tem bastante pé de bananeira. Tem até um cacho ali. E eles tinham tirado um cacho de banana. Pão. Depois eu mostro pra vocês que já tá lá na casa. Ó, acho que essa ali deve ser banana prata. Tem muita bananeira por aqui, ó. Prata, essa aqui é... Sim, essa aí é da casca verde, né, Mery? Essa aí, ó, pertinho de tu. Não, essa é a banana maçã. Ah, top demais, minha gente. A banana maçã é uma delícia. Tem outro... Não tem a caixa verde, não, Mery? Ai, não. Tem outro cacho ali. Muito bom. Pra mim, minha gente, isso aqui é a riqueza, viu? Quem mora em sítio, quem tem um sítio assim, que tem fruta, que tem esse vento gostoso, pra mim é qualidade de vida. Ó o tanto de maracujá. Hein? Benza Deus. E o pé de caju, ó, enorme. Eita, gente, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha o caju ali, os passarinhos tomando de conta do caju. Bem grande, bem amarelinho. Ó, o pé de babosa. Ô, meu Deus, que não tem nem tamanho de gente, de castanha. Ó, vou mostrar aqui, ó, os pezinhos de banana. Ó, gente, essa aqui que eu pensei que era da casca verde, o cacho, mas não é. É a banana maçã. Aí tem mais ali, ó, meu Deus. Ó, essa, desenvolvendo mais outro cacho. E essa aqui é a prata, né, Mery? Essa aqui, ó. Essa aí é a prata. E aquela lá é a pão. Hum, e a que tá lá na casa, que já tá bem bonita. É pão. É a banana pão. Ela é ótima pra fazer doce. Eu mostro depois pra vocês. Ui, que susto. Ó, gente, aqui, ó. Vai começar a soltar a água, tá vendo? E aí vai escorrendo pra plantação. Amores, olha o tamanho da goiata. Ó. Enorme. Isso aqui, sim, é saudável, né? Não tem veneno, não tem agrotóxico, não tem nada. Uma delícia. Aí tem mais ali, tem bastante abelha por conta dessas bananas. Eita, que bênção. Olha, Mery. É, hein? É, amor. Eu não terei pra... Ó, minha gente. Peraí, Mery. Segura aqui, por favor. Olha, meus amores, que delícia. É. Olha o tamanho. Eu já tirei uma que eu quase não como, galera. E sem mentira nenhuma. O que é quando a grande enche bastante, ó. É. Ô, meu Deus, que riqueza, Mery. É. É. Amitê. Olha, olha a vida. Olha só, se a pessoa mebia. Eu já tirei uma panora. Olha só, se sabe o que tá gente." Olha só, a panora. Ô Mery, como é o nome dessa frutinha Que eu tô vendo aqui, eu tô mostrando Essa aqui, ó Se eu não me engano Ah, minha gente, é mesmo Foi Vilminha uma vez que me disse Não tem nada a ver com o genipapo, não Tá cheio Aí isso aqui faz chá ou come ela, Mery? A fruta E é? É fedorente, viu, minha gente Mas dizem que é um santo remédio pra Muita coisa Ó, minha gente, esse pezinho aqui Ó, que gracinha Aí eu tirei a folha e tô cheirando Aqui, é um tipo de uma malva Hum, muito cheiroso Hum, hum, muito cheirosinho Aqui, ó, é hortelã Tão gostoso pra gente Colocar Em suco com abacaxi, é uma delícia Hum, não tem mais aqui, minha gente Eu mastigando a folhinha do hortelã Olha, que gracinha Alface, ó Ó, gente, tem Caju, tá vendo ali que lindo Tem mais ali É, só que é alto Ó, gente, bem baixinho Eita Que benção Ó, tá vendo Essa pessoa sentar no chão Aí já pega o coco Pé de caju Pé de bananeira Coco Caju Coco Bananeira Ó, no caminho que vai pra casa, né Ó o tanto que é bonito Ó, meu gente, o tamanho Ó esse ali, Nery Tá até abertinho ele Bananã 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 Tchau, gente. Ainda bem, minha gente, que eu vim de calça Olha o monte de carrapicho Saudade de quando eu morava no sítio Oi! Sim, tira aí um pouquinho que eu vou levar Eu tô machada e amora Olha o tanto, gente, de goiaba e tem um pouquinho de caju Olha, minha gente, a paisagem, que linda E tem água ali no riacho Vamos lá, dá uma olhadinha Isso aqui é pé de quê, Mery? É, é jucá Jucá? É uma fruta, é? É, não Olha o tamanho das pedras Eu lembro de uma vez que a gente veio, acho que foi no São João Ou foi no São Pedro, que tinha um monte de abóbora ali do lado da casa Eu até tirei uma, levei, uma delícia Bem boa Ô, Maria, esse plantio ali é de macaxeira, é? É Achei parecido a folha É Não, que eu tenho medo de cobra É Ó, minha gente, tudo macaxeira ali, tá vendo? Aí ali, eu não sei se vai dar pra vocês verem Cana aqui e macaxeira também, né? É E ali, eu riacho, ó Pegando água, tá vendo? Cana Ó, minha gente, os burreguinhos Tão bonitinho, meu Deus Coisa mais fofa, minha gente Olha, se não dá vontade da gente pegar e botar no colo Né, menininhos? Hein? Ô, meu Deus, é lindo demais Isso I beg, you think that I should calm down And that I'm overthinking everything about you And that we're good the way we are Hum, cheiro tá bom Delicioso, minha gente, o cheiro desse chá, viu? Aí eu escolhi cidreira Agora é só se deliciar E gratidão, meu papai do céu É, meu Biscoitinho Um pão Homero, como é o nome desse pão que eu esqueci? Crioulo É pão crioulo, minha gente Vocês conhecem? É porque eu dividi ele assim Nossa, fazia muito tempo que eu não comia É um pão crioulo que fala de sal, sabe? Ele é... deixa eu ver aqui É porque eu dividi ele no meio Aqui a torta Aqui broinha de milho O nosso chá E companhias maravilhosas que eu amo Mas eu não sei muito sobre você O que você gosta e o que você não Não é muito tempo Since I met you for the first time You know we should work it out You know we should work it out Before I'm too invested I should probably ask you Ask you all my questions Get to know you Já lanchamos, minha gente Eu tava dizendo aqui A minha irmã Que isso aqui é um paraíso Chega meu olho Tá cheio d'água Eu amo, amo, amo Isso aqui Isso aqui é vida Ai como eu tô feliz E toda arrupiada Descabelada também Gente, olha esse pé Aqui, ó Olha o tanto que ele Deixa eu me abaixar Pra vocês verem Olha o tanto que ele é lindo É um pé de jaca Eita, Jesus Só muita gratidão Tá um clima gostoso Bem de tardezinha E minha irmã ali Não vai dar tempo Eu aguardo tudo Eu digo, relaxa Que eu estou no paraíso Não tem pressa Tá muito clara ainda Ah, Maria É bom demais A pessoa esquece do mundo A pessoa esquece da vida E meu galega Vai, galega Quanto irmã Que ele sabe o quanto eu amo O quanto me faz bem, sabe Assim, tá perto da natureza Eu me sinto, querendo ou não A gente se sente mais próxima Dentro de Papai do Céu Não sei Não sei explicar Mas é o que eu sinto E eu olhando ali O sol já querendo se pôr A coisa mais linda do mundo Oi, meus amores Bom dia Hoje tá um pouquinho nublado por aqui Mas também daqui a pouco só Já saia bem cedinho da manhã Meu galego já foi trabalhar Laurinha já foi pra escola O rapaz já veio É Alisson Alisson já veio pegar ali o carro Na garagem Pra lavar Deixar bem limpinho Vou aproveitar hoje também E lavar a garagem Porque aí já fica bem no jeito Calçada aqui, ó Já foi lavada Aí tá esperando secar Com esse vento, gente Daqui a pouquinho Tá tudo seco Bem limpinho por aqui, ó Tá vendo? Cês viram a florzinha do deserto? Minha gente Tá aqui saindo Teve uma seguidora Que até comentou De uma vez que eu mostrei ela Que a raiz dela Não tá por fora E não tá mesmo não, minha gente Ó Eu vou deixar ela assim Que eu fico com a dó De tá mexendo Aí qualquer coisa Se eu ver que Não vai destinar Aí eu puxo ela Porque tem que arrancar E deixar aquela parte dela Pra fora, né? A pessoa não tem experiência Mas mesmo assim, ó Colocando aqui O botão que já já se abre Aqui tem mais, ó Aí se eu não estiver enganada, gente Aqui é dessa cor E daquela rosa mais escura A cor dela A flor Aí eu acredito que vai ficar bem bonito Mas às vezes as formigas Ficam dando de conta daqui, ó É por isso que as bichinhas Às vezes ficam mirradinhas, né? Ó Aqui também tá querendo colocar Tá vendo? Os botãozinhos Coisinha mais linda de Jesus E aqui tá assim, ó Aquela paz Algumas pessoas ainda fazendo caminhada Mas tá tão frio, gente Tá assim, ventilado E nordestino não tem esse costume, né? Aí muitas pessoas adoecem Minha irmã mesmo Fica com crise de sinusita Aí ela até deixou de tá vindo Fazer as caminhadinhas dela Por conta disso Ô ventinha abençoada Agora sim, né, minha gente? Bom dia! Olha a cara de alegria da pessoa Já amarrei aqui os pichete Porque hoje é dia de lelilê Mas aí, gente Antes de eu esfregar ali a garagem Eu vou logo mostrar pra vocês, né? As frutinhas que eu trouxe de lá Do meu sítio Ah, meu Deus! É também, né? Que eu sempre vou por lá Eita, gente Mas foi muito bom Ontem lá no sítio Ave Maria Me dá uma paz tão grande Uma calmaria É indescritível Foi muito bom Já agradeci tanto a minha irmã Meu compadre Que é meu cunhado Meu sobrinho foi também Foi muito bom A gente lanchou Vocês viram? Vi o pôzinho do sol lá Uma brisa Não, olha Top demais E caso você esteja gostando do vídeo Já deixa seu joinha Tá bom? Se inscreve aqui no canal Venha fazer parte da nossa família Tá bom? Que é um prazer ter vocês aqui comigo Aí, amores Agora vamos pra vida real, né? Dona de casa Ajeitar as coisinhas Ó, essa lá daqui É que os GCE Eles vão passar hoje aqui Hoje é quinta-feira, tá? Aí ele vai levar só uma mesmo dela Pra ele fazer o corte lá Que amanhã Meu amigo Gessivan Ele vai já fazer a colocação Colocar as caixinhas de energia Eu vou aproveitar Dar um pulinho por lá No próximo vídeo E aí eu mostro tudo direitinho Pra vocês, tá? Concluindo a etapa Aqui, ó Três coco Eu tirei Porque já ia vir muita coisa, gente No carro Aí eu digo Não, só três, tá? Ótimo Ela até pediu pra mim trazer mais Mas isso aqui tá bom E pesa, viu? Aí aqui as folhas, minha gente Ó Eu nem ajeitei ontem Porque além de eu estar cansada Eu queria mostrar pra vocês Eu trouxe as folhas de amora Aí eu vou lavar ela Deixo secar Quando ela estiver bem sequinha Eu coloco naquele saquinho Que eu compro já Pra guardar as coisas na geladeira Aí dura bastante tempo E eu vou tomando chá Ontem à noite Eu fiz um chazinho Pra mim Meu galego Laura não gosta Fiz de folha de cidreira Minha gente Nossa Mas é muito gostoso E aqui das folhas de laranja Também Eu vou higienizar tudo Porque eu ainda não fiz Assim Essa é a parte da higienização Goiaba, ó Olha o tanto, minha gente Que são grandes Bem grandona Bem bonita Ó Que linda Vou higienizar Colocar nos saquinhos Deixar na geladeira As bananas também Eu vou lavar E vou colocar ali na fruteira Tinha minha irmã Querendo que eu trouxesse mais Eu digo Não É muita coisa, gente É uma coisa que eu não gosto É de estragar Não gosto De desperdício De estragar De jeito nenhum E aqui as pimentinhas de cheiro E aí o que a gente tirou lá Aí minha irmã é assim Aí ela já sai E divide Para as outras irmãs também E aí Se inscreva no canal. Prontinho, já finalizamos por aqui o tapete bem limpinho. E aí quando eu puxei a água, eu coloquei um pouquinho de desinfetante aqui, porque aí já vai ficando bem limpinho. Aqui as paredes foram lavadas, eu lavo a cada 15, 20 dias. Conforme eu vejo que vai precisando. E aí tá bem limpinho, ó. Ó o brilho. O portão aqui foi lavado também, por dentro e por fora. E não gravei não, gente, pra vocês, mas lavamos aqui a calçada também, ó. Bonita não tá não, mas tá bem limpinha, bem perfumadinha, ó. Tudo lavadinho, graças a Deus, ó, limpinho. E aqui essa portinha também. Foi tudo lavado, ó, aqui, tá vendo? Bem branquinho. Então tá uma belezinha. Porque quando o carro chegar, minha gente, aí já tá limpinho. Aí passei um paninho aqui, ó, nesse imóvel onde eu guardo as bagunças. Essa toalha aqui tá suja, eu tô esperando secar pra poder botar pra lavar. E limpei, tirei essas coisas tudo e limpei. Aí daqui a pouco, o sol já saiu ali, ó, com todo vapor. Aí quando o carro vier, já tá tudo limpinho, né? E o sol, minha gente, já tá vindo daquele jeito. É bom que seca rápido. Ó, amores, a Alisson acabou de trazer o carro. Tanto que ficou brilhoso, bem limpinho. Por isso que ele já conquistou os clientes aqui, minha gente. Aí a gente manda limpar uma vez por mês, que é o suficiente. Porque como a gente não usa muito, né? Aí conserva, ó, o brilho. E aí por dentro, gente, ele coloca o plástico filme, né? Na marcha, em tudo. Ali por dentro fica top. Coloca uns tapetinhos também. Ele é muito caprichoso. Alisson, ele é aqui da minha cidade, tá, gente? De Carnaíba, ele é filho de Cláudia e de Adelma. São muito gente fina, os meninos, irmãos, a família inteira, tá? E foi ele que lavou o meu sofá. Lavou a seco, ó o brilho aqui do carro. Cês viram, né? O tanto que ele caprichou no meu sofá. Tá muito limpinho. Muitas pessoas aqui ficaram sabendo, né? Que ele faz esse trabalho. E, modéstia à parte, faz muito bem feito. Eu gosto de elogiar, gente. Quando eu gosto, eu elogio, tá? Não tô ganhando nada por isso, não. Mas é porque ele trabalha bem. E aí eu indico, porque como muitas pessoas aqui da cidade, né? Segue o canal, assiste tudo direitinho. E foi muitos, muitos elogios, né? Do meu sofá, com ele, tudo. Porque realmente vale a pena, né? Oh. Não tô ganhando nada por isso, não. Os bolinhos já assaram, minha gente, tá vendo? Ó o tanto que ficou bem bonitinho, ó. Coradinho. Tá um cheiro bem gostoso. Esse aqui vai ser pra minha ajudante. Eu vou aproveitar e pedir pra ela levar. Pra ela tomar um cafezinho em casa com as meninas dela. E esse aqui é o meu. Pra gente tomar café. Tá um perfume bem bom. Sabor laranja, tá, meus amores? De tardezinha, amores, por aqui. Graças a Deus. Aí eu fascinei a casa, né? Fiz tudo com minha ajudante. Graças a Deus, ela já foi embora. E aí, gente, mesmo assim, aí eu dei uma pausa depois de almoço, sabe? Deixei bem adiantada aqui pra ela e fui pra academia. Porque não é bom tá faltando, né? Já basta nos dias que eu tô de chica e eu não consigo ir. E aí eu fui, voltei, terminei de ajudar ela, né? Já depois de almoço. É tanto que no dia que ela tá aqui, por conta da faxina que a gente faz, aí eu sempre vou pra academia mais tarde. Mas não deixo de ir. E também escolho o dia que é de braço, né, minha gente? Porque senão, eu juro pra vocês que senão eu não ia conseguir fazer. É tanto que lá as meninas na academia... Eita, galera, não sei como é que tu aguenta. Depois de faxina, ainda vim pra academia. Eu digo, é pra não perder o ritmo. E aí, amores, ó. Tá? Uma delícia a casa inteira. Vocês viram que a gente limpou ali a calçada, tá? Daquele jeito limpinha. Limpamos a garagem, né? Como eu mostrei pra vocês. A casa inteira a gente limpou. Ó o bolo ali. Ali, eu coloco ali em cima, gente. Porque se eu deixar, por incrível que pareça, se eu deixar aí em cima, aí não dá formiga. Agora, coloca na mesa e deixe muito tempo. Caso formiga, ó. Vão que vão. Aí, acaba que elas querem comer primeiro do que a gente. E aí, por isso que eu deixo ali, ó. Em cima, deixo cobertinho e fica de boa. E o outro, a minha ajudante levou. Eu fiz o bolinho, ela levou. Ficou toda feliz, né? Porque aí ela chegar em casa e não vai mexer com janta, né, minha gente? Já faz um cafezinho, alguma coisa e já janta, né? Já fica com a jantinha garantida. E é isso. Mas tá tão limpinha, minha gente, aqui. E ali tem um restinho de comida que sobrou do almoço. Aí, depois eu coloco na geladeira. Eu espero ver se o Galego vai querer alguma coisa. Daqui a pouco, o Lauro chega da escola, se Deus quiser. E aí, quando eu cheguei da academia, ó. Tomei um banho e vesti o mesmo vestidinho, o jeito que ainda tava ali. Hoje, tirei todas as plantas que são naturais. Coloquei lá fora, agoei. Sim, gente, ó. As bananas, lavei tudo. As goiabas, eu higienizei. As outras coisas também coloquei na geladeira. Essas bananas ali, amanhã eu já utilizo no café da manhã, pra não perder. E essas goiabas que estavam verdes, eu deixei ali. E as outras na geladeira. Porque aí, qualquer coisa faz um suco. Ó o brilho das folhagens, né? Das plantas. E tá desse jeito, meus amores, ó. Ó, graças a Deus, muita gratidão, né? É aquele dia concluído com sucesso. Tudo limpinho por aqui, ó. Tá vendo? Ó o brilho da mesa. Ali também. Não vou mostrar não que a casa é grande. Mas por aqui vocês já tão vendo que tá top, viu? E aqui, gente, no quarto de visita, né? Meu filho e minha nora vão vir, final de semana pra cá. E aí, eu comprei um presentinho pra eles. A coisa mais linda da vida. Aí, não vou mostrar nesse vídeo, não. Senão, eles vão ver antes de chegar aqui. Aí, quando for amanhã, eu gravo, mostro tudo direitinho pra vocês. A fofurice, que mamãe ama, que comprou pra meu filho e a minha nora. Que é outra filha pra mim. Aí, fiquem ligadinha no próximo vídeo. Que eu mostro pra vocês, tá bom? Aí, eu já vou ficando por aqui, meus amores. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado. De me acompanhar em mais um vlog, né? Aqui no nosso canal. Se esqueceu de deixar o like. Caso você sentir no seu coração, quiser deixar o like pra mim, eu agradeço, tá bom? Ó, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sim, minha gente. E essa zoadinha, caso vocês estejam me escutando. É porque tá chegando água, viu? A caixa da água daqui é enorme. Aí, sempre quando chega água, é esse barulho. É bom que eu já fico atenta, né? Eita, tá chegando água. Cheiro. Deus abençoe grandemente. Sempre com Deus, como diz meu galeno.